Olá galera do YouTube, hoje eu vou ensinar como fazer algumas coisas com pasta de dente. Isso para deixar os lábios mais largos, deixem pelo menos por 20 segundos. Terminou, vocês peguem qualquer coisa aí, Link. Aí eles vão ficar mais inchadinhos e mais largos. Segundo. Tchau. 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 Quando tem espinha. Quando você vai lavando o cabelo. Aí você prende. Aí você vai lavando o cabelo.